o cara jogar nesse rank aqui amor ele tem que ser aleijado vou fazer projetinho com o Toguro mano projetinho Mansão Gamer do Toguro que eu não dá cara e eu tenho que ter um saco do tamanho da lua para ter paciência onde é que eu tô se girando tá lá tá dando um cozinho lá atrás ó E aí e não é possível meu time todo tá morrendo para o cara só vai a cala a boca Zé Ruela e é meu tempo não é eu tento eu tento ser legal mas mas o tóxico é eu ainda velho quando eu xingo uns cara desse oi me prova mesmo viu princesa isso deixa eu entrar bom de novo e aí amém E aí e caralho como assim time todo faleceu velho Caralho O cara é o Seninha, velho O que me faltava ele ter plantado atrás Ele plantou atrás Ele plantou Caralho, cara, por que você plantou atrás? Um cara, cara, exploda, né, mano? Tô segurando, mano É, mano, eu falei do Soninha O concorrente dele apareceu, mano Oi, Sonic Sofrendo com oscilações em seu ping? No ping Lá você encontra o seu jogo preferido E as melhores rotas de conexão com a sua internet Garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FS Onde irá retirar todo o atraso de seu teclado Para que sua performance no jogo fique ainda melhor Acesse a descrição e utilize o meu cupom A parada acaba de as sete dos seis Sim, mano Sete e agora eu me esqueci Opa, olha o aspas Gira, gira, aspas Ela Pô, quando ela morava Não morava aqui em casa, então Às vezes ela vinha no meu quarto Aí via que eu tava dando tiro, né, nos outros Por que que você gosta desse tipo de jogo? Por que? Aí já ficava brava só de ver que é jogo que tira A minha não apoia o jogo não, mano Então o meu não é jogo de tiro Mas se fosse um joguinho da Barbie Porra, muito lenta O que significa job? Trabalho Elo Rank E como se chama? Elo job Tá aí, mané Telecurso 2000 Telecalvo 2000 Vai parar qual é o job? Vai dar só um tempo Vai pegar conta do zero Tentar pôr no top 100 Próxima temporada Do que que você pretende? Pretendo jogar top 100 na próxima Com uma nova conta Numa nova fase Um novo projetinho Uma alçom maromba, fellas Você aí que Tá subindo top 100, fellas Se encosta com nós Mansão maromba Qual a deles vim aí, ó Marcha, pai, marcha Como é que, ó Tá aí, mané Ó, tá aí, mané Vai entrar com a tira, não Caralho, cara As pixel não pega, mano Poxa, matei dois Ué Os caras se travam Olha, mano Ó Ele sabe bem onde tá dando tiro Ganhou um round Brabo Meu Deus do céu Como é que esse cara tava aqui, cara Cara, ele vai plantar não, né Jesus Cristo Que elo, bom Mano, o que que você quer Não quer plantar, cara? Ó, tá querendo atenção, velho Não é possível Ah, cara, esse cara quer muita atenção Cara, olha aí Esse cara Quero tocar secote Legal, vou perdendo o tempo Filho de uma puta, cara Tirriota do caralho, meu Que pariu, velho Eu tô morrendo na faca, cara O cara que veio gurar minha live Falando qual o próximo episódio Mata um 20 perco Tá aí, né Tá aí, né Tá aí, o próximo episódio aí Até 23 e perdi Por causa de um idiota Que tá na live Iniciando comigo Fazendo de tudo pra me perder Aí, ó Zero pra nove Se ele deu 10 de dano na partida É muito ainda Aqui, otário Caralho Segunda alternativa Monster Segunda alternativa Procurando o ZP mais barato Que a Z8 Portal dos Créditos Lá você encontra Qualquer pacote de ZP Com o melhor valor Lembrando que Quanto maior for o valor De sua compra Mais desconto Você irá receber Com o meu cupom Acesse a descrição Pessoal Fumaça Fumaça Explorando a emissão cumprida Mocantil Fim 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 Vamos lá mané, o jeitão que o cara foi, tacou um de vida lá e acho que vai ganhar o jogo. Emissão cumprida! Flash! Emissão cumprida! Flash! Ah! Cuidada! É missão cumprindo! Meia pau! Ah é! Vambora! Jogar dois bancos! Mano! Gente! Não aguento! Tchau, tchau!